E ainda na taxa geral de depósitos... Senhoras e senhores, neste momento vai dar em início a dupla francesa All Back! Amém! O que? Abertura 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 I Abertura Tchau, tchau. 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 E aí está mais um voo de agradecimento, o vosso grande aplauso. Neste momento também já está o Intertener de serviço por aí com as suas brincadeiras, com o seu Revolution por aí. Tchau.